Atenção, tu aí que assistes a RBS TV em Bento Gonçalves. Fica ligado que esse recado é importante e é bem pra ti, especialmente se tu mora no Vale dos Vinhedos. No dia 12 de julho a RBS TV passa a ter um único sinal digital aí na cidade, é o 36.1. Por isso verifica qual é o canal da RBS TV no teu aparelho. Quem já nos assiste pelo 36.1 não precisa mudar nada. Já se tu nos assistia pelo 24.1, basta um ajuste bem rápido. É só refazer a sintonia no 36.1 e depois redirecionar a tua antena externa UHF para o centro da cidade. Lembrando, este recado é só para quem mora em Bento Gonçalves. Fácil, né? Então anota aí pra a partir de 12 de julho conferir e refazer a sintonia automática da tua televisão. Assim, tu vai poder continuar curtindo toda a programação da RBS TV e da Rede Globo. Tudo de bom, é ou não é? RBS TV, vem pra ti!